Rapaz, esse cara passou quase três meses sem me cortar o cabelo, olha aí. Mas olha só agora, os braços, que grau, né, rapaz? Será que o homem foi organizado? Tá, 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 tá de saudade de água, rapaz. É isso aí, rapaz. Tamo junto, vem se embora, né? Garantir dez anos, né, rapaz? Dez anos só? Vamos botar 20 aí pra mim, rapaz. Tchau, valeu.